Vou pisar. Obrigada pela coroinha. Ai, muito obrigada, Edu. Muito obrigada. Gente, pra quem tá chegando hoje, eu faço live todo dia aqui de café da manhã. Só que eu tava com dor de garganta, eu tava doente. E as duas semanas anteriores eu tava rouca. Porque a minha voz é muito sensível. Aí eu me ferro, porque assim, eu trabalho fazer um live. Aí eu fico rouca, aí eu vou fazer como? Teve um vídeo, gente, que eu postei. Que comentaram, ai, parece a mulher do ômega 3. Porque eu tava rouca. Gente, a minha voz é muito sensível. Eu preciso ir no médico, inclusive, ver isso. Parece ser sincronizado esses comentários em fundamento. Mano, sim, muito estranho. Parece que os caras têm um grupo no WhatsApp, igual eu falei. E tipo, manda o link da minha live e fala, vamos lá, vamos lá comentar e enxergar o WhatsApp. Ah, Eduardo, juro. É igual aqueles caras que querem xingar a mulher que faz lá. Eu não sou esse tipo de mulher, né? Hoje eu tô com um top, que é um pouco menor, mas eu não sou esse tipo de mulher. Tipo, o homem que quer xingar a mulher que faz live com decote. É inveja, né? Eu chego nos caras e falo, bota o silicone e ele faz também. Tipo, eu não faço, gente. Mas e daí que a mulher quer fazer live com decote? Faça. O peito é seu, o corpo é seu, a vida é sua. Ixi, não é vinho. É tudo whisky que tem aqui. Tem um vinho. Tem só um vinho, que eu não sei qual é. Qual que é o vinho? É esse? É. O resto é tudo whisky. Tem umas 51 ali que o meu amigo usa pra cozinhar. Gente, vamos fazer um... Ai, obrigada, Edu. Muito obrigada, de verdade, pelas rosas. Muito obrigada. Parece que eles não gostam de mulher bonita. Ai, gente, sinceramente, não entendo. O que acontece de fazer pão com o corpo? Faz que tá na hora. Faz que tá no café da manhã ainda. Eu gosto de fazer live de café da manhã por causa disso. Porque daí vocês fazem o café da manhã. Eu colo no café da manhã comigo e eu colo com vocês também, ó. Companhia, entendeu? Companhia. Você que mora sozinho, não precisa mais. Não beba o whisky do vida de pobre, desculpa. Tá bom. Parabéns. Bebida de pobre. Sabe que tem o whisky que a garrafa é, tipo assim, 3 mil reais, né? Mas tudo bem. Obrigada por seguir, Fábio de Oliveira. Muito obrigada. João, obrigada por seguir. Já vai embora, Deus? Tenho certeza que querem tudo sair do armário. Esses caras, eu concordo. Gente, eu vou fazer aqui um leite com Nescau mesmo. Com Tode, na verdade. Eu tô no Tode. E eu tenho... Gente, como... Eu tô mudando agora de casa. Eu tô mudando com o meu amigo. Então, mano, nosso armário é muito aleatório. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo isso aqui, tipo, daqui... Daqui pra lá é tudo chá. Tirando esses cremes de leite que tá aqui na frente. Aí tem um monte de macarrão e miojo. Uma caixa gigante de bolinho. Tem esse atum aqui. Esse aqui é saudável, tá? Atum. Aí tem pão. Gente, tipo... Só tem coisa aleatória, entendeu? Então, eu preciso comprar café. Eu queria comprar uma... Luva pra lavar a louça. Porque senão minha unha quebra tudo. Tem muita coisa pra comprar. E eu tô postando várias coisas, gente. Do meu dia a dia agora. Porque eu nunca morei... Sem a minha mãe. Agora eu tô morando. Aí hoje a gente trouxe as minhas coisas pra cá. Então hoje temos minha caneca. Mas a gente ainda não trouxe tudo. Só algumas coisas. Inclusive, o meu gato vai vir também, gente. O limãozinho. Então me sigam aí. Se vocês quiserem me acompanhar. Se vocês quiserem me dar umas dicas. Dar um hospitaco na minha vida. Também pode, tá? Vocês que já moram sozinhos. Vocês que estão pensando em morar sozinhos. Óbvio que o meu perfil não vai ser só isso, né? Bia, dona de casa, virou, né? Vai ser outras coisas também. Mas vai ter bastante disso. Porque eu acho que é um conteúdo interessante pra vocês verem também. Nossa, derrubbei tudo, Brasil. Enquanto isso, o pão tá ali tostando. Será que ele já tá muito preto? Deixa eu ver. Como tá? Gente, acho tão bom o pão. Fica todo crocantinho. Meu Deus. Não tô conseguindo ver. Ai, tá bom já o pão, gente. Ficou todo douradinho. Morar sozinho, sozinho. Sozinha não. Eu tô morando com o meu amigo. O meu melhor amigo. Não, mas é modo de falar, Paulo. É modo de falar. Tipo assim, tem muita gente que fala assim também. Morar sozinho é tipo assim. Você não tá mais morando com a mãe. Você vai começar a se manter sozinho, entendeu? Por isso que eu ia morar sozinho. Porque não é meu amigo que vai pagar mais com. Mas eu sei o significado da palavra sozinho. Pode ficar tranquilo. Eu acho que todo mundo entendeu o que é modo de falar, né? Veja a nova temporada. Bia morando sozinha nesse domingo às nove. Gostou? Pior, gente, que eu faço bastante live às nove da manhã, viu? De café da manhã. Às vezes a galera pede, né? Falar. Espera a frigideira parar de fazer barulho. Às vezes a galera fala. Bia, eu trabalho, mano. Não dá pra mim assistir você às nove horas da manhã. Aí, às vezes, eu tenho que fazer live de noite. Rafa, obrigada pelo chocolatinho. Gostei do seu olho. Me dá um. Não. 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 Prometo tirar muitos cad... 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 Não, eu quero like. Eu quero like. Clica na tela. Cad... 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 Cad eu não quero. Bora curtir a live, gente. Tem uma amiga que não usa sutira. Nunca eu odeia e é criticada o corpo dela. Veja o que ela quiser. Mano, sim. Mas eu uso, viu? Mas é que eu estou literalmente com um top. Eu vou usar um sutinho por baixo do top, mano. Não. Obrigada, Thalia Wilson, por me seguir. Mas se eu saísse na rua, por exemplo, aí eu usaria. Mas aí... Não estou fazendo uma live. Estou fazendo uma live. Mas não estou na rua. João, Gustavo, muito obrigada por me seguir. Obrigada por me seguir, Suderlandio. Eu estou... É o quê? César, obrigada por me seguir. Tem de nada. Gente, o ruim é que a gente não tem micro-ondas ainda. Aqui era para ter micro-ondas. Aí, tipo, eu só posso tomar leite gelado. A não ser que eu esquente no fogão. Mas aí eu fico 10 horas tentando misturar assim, ó. Gente, a gente ganhou uma mesa agora. Do pai do meu amigo. Só que, tipo, por que você me odeia? Oxi. Não dá para usar a mesa. Tem muitas coisas em cima. Não, está um caos, gente. A minha bala ali, ó. E tem a mesa aqui. Ah, a minha blusa ali na cadeira. Aí, tipo... Não dá. Meu amigo está assistindo o culto, gente. Não vou atrapalhar. Só que, olha que legal. Olha que tecnológico o que tem aqui. Prestem atenção, que senão vocês vão perder. Prestem atenção. Arthur Vinícius está falando que a minha mesa é de pobre. Mas você também tem cara de pobre, cara. Você achou ruim? Manda café para a gente bater a merda e eu compro outra mesa, entendeu? Uma mesa, pessoal. Então eu vou comer aqui com vocês. Porque a outra mesa não está dando para usar, não. Ai, ai. Quantos quartos tem? Dois. O meu e do meu amigo. Gente, eu vou ter que pegar... Um banquinho, né? Senão eu vou sentar onde? Vamos lá pegar o banquinho. Bom dia, William. Tudo bem? Seja bem-vindo à live. Faz qual curso? Nenhum curso. Eu tranquei a faculdade no meio do ano passado. Porque não estava fazendo mais sentido para mim aquele curso. E porque eu não tinha como pagar também. Deixa eu pegar aqui. Ai, tem a cadeira. Vou pegar a cadeira. É melhor do que o banco. Duba, 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 duba. Ai, que bonitinho a cadeirinha. Pronto, sentei. Vamos chamar a galera da manhã? Na mesa com o Bia Babive. Obrigada por me seguir, Hugo. Obrigada por me seguir, Sidney. Bom dia. Eu já pensei na verdade em fazer alguns cursos avulsos. Mais faculdade. Assim, se um dia eu tiver muito tempo na minha vida, tiver muito dinheiro, eu faço moda. Fora isso, não. Obrigada por compartilhar a live, William. Ai, sim. Muito obrigada pela ajuda. Gente, eu estava numa onda do TikTok que, tipo, a live não passava de seis pessoas. Então, muito obrigada por estarem assistindo aqui. Normalmente, está voltando as pessoas aqui na live. Porque, gente, eu faço live para conversar. Eu acredito que tem muita gente que entra na live para conversar. Então, quanto mais gente, melhor. Mas deixa eu explicar. Eu fazia, né, medicina veterinária. Só que eu, gente, eu faço live, eu faço vídeo. Desde, obrigada por seguir, Jean, faz muitos anos. Entendeu? Então, eu percebi que, tipo, veterinária não tem nada a ver com ser influencer. Porque, na verdade, é o que eu sou, influencer. Se eu fosse fazer algum curso, seria publicidade, marketing, mais galera. Influencer não precisa de diploma. Quando a pessoa vai te contratar, ela te contrata pelo seu conteúdo, pela quantidade de seguidores que você tem. Ela não te contrata pelo seu diploma. E fazer faculdade... Primeiro que eu não tenho dinheiro. Segundo que ia pegar muito do tempo que eu poderia estar trabalhando para ter mais seguidores e crescer. E não tem terceiro. Então, basicamente, é isso. Eu parei a faculdade porque eu fazia medicina veterinária. Eu tinha 50% de bolsa. Obrigada por conseguir ter. Eu tinha... Gente, deixa eu bloquear esse Arthur aqui, que ele tá... Coitado. Gente, alguma coisa aconteceu na vida dele. Olha, Arthur, espero que você melhore, tá? Porque, realmente, você acordar num domingo, 9 horas da manhã, para ir na live dos outros, e ficar xingando a pessoa, eu acho que você tá com um problema muito grande na sua vida. Espero que dê tudo certo, tá bom? Beijo. Até nunca mais. Pronto, gente, bloqueei. Mas, então, eu tinha 50% de bolsa, e mesmo assim, eu tinha que pagar 1.700 de mensalidade em medicina veterinária. E, gente, mesmo que eu conseguisse um trabalho, eu não ia conseguir pagar, porque, tipo, um salário mínimo não paga 1.700, entendeu? E não tava fazendo sentido mais pra mim fazer medicina veterinária. Eu percebi que era, tipo, mais um hobby. Então, eu tranquei por causa de dinheiro, por causa que não tava fazendo sentido, por causa que eu não gostava da minha faculdade, porque, tipo, eles davam muita folga, gente. Era, tipo assim, 5 meses de férias. Pensa, pagando 1.700 por mês, pra você ter 5 meses de férias, olha que palhaçada. É uma puta palhaçada. Então, muita coisa. Hoje em dia tem faculdade sequencial, curso de 3 meses. 3 meses? Eita, como assim? Eu pensei, William, em talvez fazer um tecnólogo. Fazer um tecnólogo em produção audiovisual, alguma coisa assim. Só que, assim, vai agregar pra mim fazer ser influencer? Até que vai. Só que, tipo, é muito dinheiro. Faculdade, eu acho que, gente, faculdade vale a pena se sua profissão pede um diploma. Se sua profissão precisa de um diploma. Se não, eu acho que é melhor você fazer técnico, fazer curso. Não é tecnólogo em sequencial? Não, mas tô falando de outra coisa. Fazer curso, entendeu? Se não, gente, você não vai precisar daquele diploma. Tem muita coisa na faculdade que você aprende que é encheção de linguiça. sequencial? William, eu vou pesquisar. Muito obrigada por falar sobre. Porque, na verdade, eu já pensei, gente. Eu pensei, tipo assim, ah, eu vou fazer um curso de produção de vídeo. Um curso mesmo, gente. Curso. Ah, eu vou fazer um curso de oratória. Eu vou fazer um curso de roteiro. Eu já pensei nisso. Tipo, pra me agregar. Agora, pra mim ter um diploma, não compensa, gente. Mano, você é daquela série de First House? Gente, eu não conheço. Faculdade não ensina a ser empresário. Mas pode ajudar. Mas, tipo assim, é o que eu falei. Se você tem um dinheiro pra investir...